O que é isso? 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 Eu soube que você está com amor Eu amo para você, eu amo Eu amo para você, eu amo Eu amo para você, eu amo Eu amo para você Eu amo para você Quando eu não me descanso, eu me descanso Eu não me descanso, eu não me descanso Eu não me descanso Eu não me descanso Eu não me descanso